Nicolás e Michelangelo são estudantes do Colégio Estadual Costa e Silva Os alunos são atletas de basquete e não escondiam a alegria da chegada dos novos materiais esportivos que vão reforçar a prática na unidade estudantil Na escola a gente nunca teve toda essa estrutura então a gente tem que estar levando os próprios materiais então essa chegada desse material vai estar ajudando bastante tanto para as pessoas que já faziam como os que vão poder estar fazendo mais com essa chegada desses materiais não tem muitos materiais assim e agora estão dando vai ser muito melhor para poder treinar A entrega simbólica dos kits contou com a presença de autoridades professores e estudantes no auditório da Biblioteca Pública Epifânio Dória Ao todo 201 mil materiais esportivos vão incrementar as 322 escolas estaduais em Sergipe um investimento de 17 milhões de reais O governo também investiu na reforma, ampliação e construção de quadras poliesportivas nas escolas do Estado Só em quadras de esporte, foram 64 quadras que foram construídas reformadas e ampliadas, mais reforma dos espaços esportivos investimentos de cerca de 90 milhões de reais Na Secretaria da Educação é assim, é tudo grande e graças a Deus os resultados que estão sendo mostrados à sociedade nas avaliações que são feitas por institutos de renome nacional não são contratações de institutos feitas pelo Estado de Sergipe mas de institutos, repito, de renome nacional mostrando que nós encontramos o caminho do crescimento o caminho onde a Secretaria do Estado da Educação adotou como política uma política de Estado Além da entrega dos kits esportivos, o governo do Estado também autorizou a impressão de 102 livros estudantis escritos por professores e também por alunos da rede de ensino Não apenas os nossos professores e autores consagrados estão sendo contemplados pela editora também houve um estímulo ostensivo para a aplicação de produções dos nossos estudantes infelizmente houve uma boa resposta temos um número também de estudantes produzindo, refletindo que engrandece muito as nossas escolas Isaac foi um dos estudantes selecionados o aluno lançou recentemente seu livro de poesias intitulado Meus Versos Indignos de Quaisquer Coisas Eu escrevia só por hobby, mas quando eu tive a oportunidade eu consegui, eu me lancei e foi uma experiência incrível coisa assim que eu nunca imaginei Ainda durante o evento também foram lançados o álbum do Centro de Excelência Ateneu e a quarta edição da revista impressa Educa